Música 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 Alola! Alola? Por que que a gente tá começando esse quadro hoje dessa forma Shoda? Porque esse é o cumprimento do pessoal na região nova de Alola, que é como se fosse a região do Havaí né? E lá quando o pessoal fala Aloha Aloha! Aloha! Alola então, o novo continente onde o nosso querido Satoshi ou Ash Ketchup vem pra poder participar dessa nova temporada. A gente vai fazer hoje uma análise dos 10 primeiros episódios e a nossa impressão sobre o anime É, dar um parecer do que a gente achou desses 10 primeiros episódios pra ver se tá valendo a pena o lance de Pokémon ainda. Primeiro de tudo, um novo enredo, uma nova história né? Sim. Onde é um continente diferente, um designer diferente É, um visual diferente. Onde o Ash tem todo aquele desenho... O Ash ele meio que voltou a ser mais infantil os status dele, né? Isso! Até a fala dele, né? Até a gente falar, a gente se comportar mudou bastante. O anime, ele meio que tá querendo pegar as crianças novas assim lá do Japão e de fora também por isso que ele meio que tentou voltar um pouco a origem do começo, sabe? Mãe do Ash e a Mr. Mime dela tava passeando na feira, resolveram apostar num joguinho e ganharam passagem. E aí, todo mundo passa umas férias lá aí o Ash descobre aí toda essa nova magia aí Ele conhece, ele conhece a turma ali do Professor Kukui, né? O Nogueira Isso! O Nogueirão Aí ele conhece todos os personagens ali pra quem joga o 3DS, já tá habituado com os amiguinhos que você tem no jogo Ele conhece toda aquela Ele conhece toda aquela turminha ali que é da escola onde o Kukui é professor O Ash sempre tem essa pira de Ah, eu quero batalhar, batalhar é ser o melhor de vencer Muitas vezes o Ash, nesse primeiro episódio o Ash tenta falar, ah não, vou resolver na base da batalha, aí o Professor Kukui e fala, não, como é que isso é essa? Fala com isso! Como é batalhar? Não precisa batalhar As bem-vindas dele no colégio Não é batalha, é competições Tem lá, estourar o balão Corrida no Taurus Corrida na areia depois na água Tudo em Alola ele não se resume só a batalha ele tem lá os desafios É, voltando ao que eu disse também tipo, trazendo o anime mais pro lado infantil mas não que esteja sendo algo ruim Em Alola chega, desce do avião e fala assim, ó, a gente já vai vir aqui pra dominar esse pedaço em nome do chefe, ele vai adorar a gente Giovanni A Jéssica Já acabou Jéssica? A Jéssica, né, perdão ela vai tentar capturar um Pokémon, né, pra poder encontrar lá e aí eles encontram o Miku Esse Pokémon acho que vai ter muito potencial na história ainda porque, pra quem não sabe é um Pokémon que tem ódio eterno ele odeia o Pikachu né, Nelu? Mimikiu A Mimikiu é a mesma coisa que não entrega o Pikachu porque não é o Pikachu não é igual não é igual a Mimikiu e a Mimikiu é a única péssima no Mimikiu e a Mimikiu é a única péssima péssima e a Mimikiu é a única péssima E aí ele fala, ó, eu vou traduzir, então é só isso aqui que ele disse, porque o resto é macado Aí que o B-Walked conhece, daí depois o B-Ware, ela fala assim, tem que capturar o Mimikyu Porque ele não consegue lutar contra o B-Ware, porque o B-Ware é aquele que fica capturando toda hora Muito bom, véi É aquele pokémon ursão rosa que você acha que é bem fofinho, mas na verdade ele é muito gostoso O Ash encontra ele e sai derrubando as árvores É, não é que o Ash chega perto dele, nossa que fofinho, ele começa a dar soco na árvore e quebrar a árvore Cabreiro, mano Agora que aparece também, que é uma coisa bacana Que é a utilização dos pokémons como veículo Sim Tem o Taurus pra andar Lá pra Sharpido O Charizard que boa do Kaki Cada ilha tem seu pokémon lendário ou guardião, seu pokémon deus, né Que no caso da ilha Merê A ilha é guardada pelo Tapu Koko O Ash conhece o Tapu Koko E o Tapu Koko vai lá Ah, eu sou um pokémon lendário, você é o Satoshi Então tipo, você é o personagem principal Então beleza, eu vou aí até você e vou te dar um presente Aí o Ash ganha o reloginho do Z-Move, né Que é os golpes GX do TCG ou os ataques Z Z-Move mesmo E beleza, ele ganha um, só que como ele não é apto a usar, ele quebra O Pikachu consegue usar um ataque contra o Tapu Koko mesmo E mesmo assim ele quebra porque ele não é digno de usar O Ash descobre, a gente descobre, né Que vai correr daqui pra frente no anime Que é a busca de desafios das ilhas Pra ir atrás dos Z-Crystals Que é os Z-Move Pra utilizar os Z-Move com todos os tipos de pokémon Tô fazendo aqui do normal Ah, beleza E aí a gente tem lá o desafio que o Satoshi começa a aprender sobre E aí nesses 10 episódios ele já consegue fazer o primeiro Que é o do Hala É o mestre da ilha Ele ganha E aí ele tem esse Z-Crystal dele que foi trocado Que era pra ele ganhar o lutador O Tapu Koko vai lá e atira É que você ganha como se fosse um sensível, né Nos jornalistas atiram Ah, eu ganho assim, né Do lutador de pé você ganha esse de pedra Mas na verdade O Tapu Koko foi e fez uma troca-troca Pra ele ganhar o Z-Crystal elétrico É, tem uma prova que o Ash tem que passar Aí ele pergunta pro Ash Pra resolver esse problema com esses monte de pokémon O que você faria? Ele fala, o Ash só responde assim Eu pego o Pikachu e o meu Rowlet Inclusive ele capturou o Rowlet Ah, tá aqui o Rowlet que a gente vai falar dele E ele fala, eu pego o Pikachu e o Rowlet Não é dar um pau nos Ratatai Aí o cara falou, não mano, você tá louco Não é assim que funcionam as coisas aqui em Alola Se você resolver esse problema É, ele meio que passa por uma prova do tipo Já querendo pegar a essência do jogo Porque se eles não colocassem isso Pegasse a essência do jogo Pra, pro anime ia ficar muito viajado Então eles pegam o desafio Do jogo pra pegar ajuda nos pokémons Que o Ash tem que enfrentar O que é esse aí? O Rowlet, que ele tá querendo sair Ah, tá Vou soltar ele aqui Aí, pronto O Rowlet foi o primeiro pokémon que o Ash capturou em Alola Que é o inicial de grama dessa versão Foda Foda pra caramba Ele já tem Eu acho que ele é o novo Greninja do Ash É o novo Greninja dele Porque ele tem aquela parada É que eu só vi 10 episódios Mas eu ainda tô apostando em outro pokémon Mas é porque assim, ele tá dormindo Não, não é uma questão de ser forte O próprio, o inicial de fogo Que ele já, pra mim, ele já vai capturar aquele pokémon É, porque aparece o Litten também Que é o inicial de fogo E ele ficou no mimimi Tipo, ah, contou uma história do Litten Eu achei muito da hora Que é a história por trás Do porquê que ele é um pokémon de rua Aí o Ash fala Ah, eu queria te capturar Mas depois conhece a história Eu falo, não, não vou te capturar É, assim Aí ele vai embora Mas tipo assim, você sabe quem vai voltar 10 episódios Avaliando os 10 episódios Eu achei que ia ficar muito ruim 0 a 10, nota 7 Eu dou 8 Eu sou, eu tô mais confiante Até nessa a gente descobriu Que o Ash andou tudo isso aí Com um monte de gente Não sabe cozinhar Vamos finalizar isso aí, galera Obrigado por ter assistido Curta, compartilhe Deixe seu like, se inscreva Um grande abraço e Falou! Eu compartilhar E compartilhar Tchau.